E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Tudo firmeza? É nóis mais uma vez aqui o Estilo na Voz conversando com vocês sobre o One Down e no vídeo de hoje vou logo falando logo de início que tem códigos aí de recursos pra vocês, certo? Lembrando que esses códigos são únicos digamos se uma, duas, três, quatro pessoas pegaram cada um um código você que vai tentar pegar depois não vai conseguir resgatar então fiquem ligados aqui, quando tiver vídeo novo possa ser que um dos vídeos tem código pra vocês, certo pessoal? Então rapaziada, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como obter um equipamento lendário, dourado, full dourado, garantido e como eu falei pra vocês, se quiser ele ficar forte tem que farmar muito então antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que essa semana viramos o acampamento top 1 do servidor a gente foi considerado o melhor camp BR, BR não melhor camp do servidor, BR o que for, latino o que for a gente é a melhor camp, velho? Por que você tá falando isso? Cara, durante a semana, escopo daqui a pouco eu vou deixa eu fazer aqui o vídeo, durante a semana teve muito, muito retrocesso aqui com o pessoal falando muita coisa, velho os latinos aqui estão pistola com a gente então se você for do servidor 1004 pode ter certeza que se você for BR, querer entrar numa camp latina que está ali nos tops ali, que eu vou mostrar aqui agora pra vocês daqui a pouco eu vou, escopo, peraí vamos lá vamos lá aqui, atividades pronto digamos, se você for BR, for inventar de querer entrar numa dessas campos aqui, a gente tá abaixo na minha tanto na Radzie, na Black Sound, na Olimpo, na Heavens esses acampamentos aqui, eles não estão aceitando BR nenhum nenhum tipo de brasileiro e se você for do nosso acampamento em questão de você ter faltado 4 dias, 3 dias infelizmente a gente vai ter que quitar você e se você for inventar de querer pra um acampamento desse aqui você não vai conseguir entrar, porque os caras não vão deixar o que está acontecendo aqui quando a gente entra pra fazer alguma operação qualquer atividade na camp, no jogo eles estão quitando a gente que é da Pandora eles estão com muito ódio, velho muito ódio, porque a gente aqui, ó é top 1 praticamente em tudo desde o tempo que a gente começou a jogar aqui no servidor 1004 a gente praticamente arrastou tudo arrastou tudo só essa semana que a gente deu uns deslizes aí em questão de rede, de internet de alguns players aqui que faltaram em questão do telefone ter queimado alguma coisa do tipo assim então mas o que importa aqui foi em questão da guerra de clã lá no mapa de radiação que aqui a gente levava tudo, velho tudo, 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 tudo pra isso, pra poder ir derrubar a gente infelizmente eles teve que apelar juntar 3 camp pra bater em nós tá aqui, infelizmente a gente caiu certo? caiu pra Raid Z esse acampamento aqui se juntou tanto com a Yamate e a Equinus praticamente a Raid Z fez a Yamate e a Equinus de escudo de escudo galera de escudo que não deixou a gente pegar nenhum recurso desses carros aqui não deixou a gente não conseguiu pegar praticamente nenhum carro esse final de semana mas em questão do boys a gente conseguiu pegar o boys e digamos apareci dois boys nesse mapa certo? então cada equipe duas equipes digamos duas campes vai lutar pra pegar um boys e outras duas campes vai lutar pra pegar outro boys sendo que eles se juntaram ficou praticamente a Equinus ou foi a Yamate no canto de respaldo da nossa camp pra poder pegar o boys então dificultaram dificultaram mas quando a gente quebrou o bloqueio dessas duas campes aqui ficando no canto de respaldo nosso a gente conseguiu pegar um boys sendo que quando foi pra pegar o recurso aqui dos carritos são seis carros no mapa são três azuis depois aparece dois roxos e um dourado então tanto a Raid Z tanto a Yamate e tanto a Equinus atrapalhou muito a gente digamos 72 pessoas batendo em 24 players isso foi vergonhoso pra nós? não foi vergonhoso pra eles ter que juntar 72 players pra poder tirar uma camp velho tirar uma camp diga aí então com isso é nítido que a gente somos melhores aqui no servidor somos a melhor camp do servidor porque só assim pra poder tirar a gente velho então você pode gastar o maior dinheiro do mundo num jogo desse mas sendo que a quantidade sempre vai prevalecer ainda mais os caras tudo PC a maioria então a gente praticamente perdeu mas aqui como vocês estão vendo aqui no ranking geral a gente ainda conseguiu ficar em segundo e a Raid Z em primeiro por poucos pontos poucos pontos mesmo porque a gente tava batendo muito neles era pouca quantidade? era mas quando a gente deleta o player lá também conta a pontuação pra nós então a gente não tava pegando carro nenhum mas a gente tava matando muito eles massacrando muito eles ali também então infelizmente só assim pra eles ganhar de uma camp BR então rapaziada voltando aqui o início de tudo certo? vamos para o que interessa que é justamente os seus equipamentos full dourados certo? que como eu estou aqui ó fusão dourado menos a minha sniper que tá roxa e o drone também está roxo certo pessoal? então vamos aqui mostrar aqui a vocês que existe uma regra certo? existe uma pequena regra que vocês tem que seguir se vocês quiserem craftar o seu equipamento digamos existe aqui 80% de eu pegar uma espada aqui azul temos 15% pra pegar uma espada espada roxa e temos 5% pra pegar uma espada dourada e isso que eu vou falar pra vocês serve pra todo tipo de equipamento tanto pra sua vestimenta e tanto pro seu armamento beleza pessoal? então vamos lá quando você tá iniciando o game eu aconselho muito vocês quando tiver no nível 10 20 30 e 40 e 40 juntar esses equipamentos aqui essa pedra roxa aqui junte bastante dessas pedras porque quando chegar nos 50 aí sim se você quiser craftar você vai precisar dessas pedras ou então comprando mas aqui é mais pra fit play que eu tô falando pra vocês então quando você tiver no nível 10 20 30 e 40 o melhor meio de você ter um equipamento bom é farmando muito e craftando esses itens aqui já prontos vocês vendem e comprem seus próprios equipamentos até chegar aos 50 chegou nos 50 aí que vem vocês tem que usar uma regra muito importante a regra dos 15 acho que regra é essa de 15 você tem que fazer 15 vezes o mesmo equipamento ah então eu posso fazer 5 hoje 5 amanhã 5 depois não você tem que fazer 15 vezes o mesmo equipamento num dia só ah então eu tenho que fazer 15 vezes sim tem que fazer 15 vezes uma espada 15 vezes um armamento 15 vezes um coleto e assim por diante se você quiser ter um dourado porque do 1 ao 15 é garantido não passa do 15 você tem um equipamento dourado não passa velho é garantido vai por mim é garantido você tem que fazer 15 vezes e o que eu aconselho você que é free to player faça equipamentos dourados que vai menos recurso certo vamos lá aqui ó a espada ela vai menos recurso então só vai três recursozinhos aqui e uma pedrinha dessa digamos eu quero fazer um AK vai três e tal então isso aqui o primeiro armamento que você tem que fazer é seu armamento de fogo de tiro 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 então fazendo 15 vezes você é garantido pegar ah pode vir antes dos 15 pode pode vir muito bem antes dos 15 pode sim vir pode vir na oitava pode vir na sexta pode vir na décima se der um azar muito grande só vai vir na décima quinta mas é garantido vir tanto do 1 ao 15 é garantido vir sim uma dourada ela não passa dos 15 certo pessoal então primeira coisa que você tem que craftar é o armamento de fogo depois o armamento arma branca depois de ter feito isso aqui o que vocês vão fazer em questão de vestimenta vocês fazem a luva que vai pouco equipamento pouco recurso faz a bota que vai pouco recurso a este o que eu faço com as roxas vende vocês vendendo seus equipamentos roxos vocês vão ter ouro suficiente para pegar uns equipamentos aqui de fundo roxo ou dourado no mercado certo então você não vai sair perdendo nada com isso vocês só vão lucrar com isso então para você ter seus equipamentos full dourado infelizmente você vai ter que fazer essa regra de 15 certo pessoal então em questão de drone em questão de alguns armamentos equipamentos que vai muito recurso eu aconselho muito vocês farmarem craftarem os recursos lá de vocês e colocar para vender com ouro vocês compram um equipamento que vocês não tem agora se você for pay to win faz o que você quiser mas essa dica aqui é mais para quem é fit o player beleza pessoal então vou ficando por aqui segue a regra de 15 dos seus equipamentos que é GG é garantido você tem um equipamento dourado usando a regra de 15 beleza pessoal vou ficando por aqui é nóis valeu um forte abraço e até o próximo vídeo galera valeu e fui